Essa chave aqui serve pra quem, pelo amor de Deus, vai mais. Oh! Se escura aqui, se escura aqui, vem. Se escura aqui, cara aí. Se escura. Sai, velho. Carrega os dois, vem, velho. Essa chave serve pra quê? Essa chave serve pra quê? Ixi, velho. Será que serve pra abrir isso? Eu não falei? Garçando ele aqui. Mas a gasolina não ditava, velho. Bem que eu disse que a gasolina tá ali. Eu disse. Eu acho, né? Então, se falta só... Então, se falta só a gasolina... Tchau pra essa velha, né? Se só falta a gasolina. Tchau pra essa velha. Se falta a gasolina só... Se faltar a gasolina só pra essa velha... Tchau. Adeus. É... Então, vamos testar agora. É... A chave do... Ó, já peguei o bichinho lá. Não falei? Tchau pra essa velha, por favor. Tchau. Tchau. Tchau, família. Olha. Tchau. Véi, véi. Eu trouxe as pessoas... Tchau. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixaram o like, se inscrevam no canal. Tô ficando por aqui. Falou, valeu, é nóis. É... Fui.